A ONS, Operador Nacional do Sistema, inicia manobras para tentar manter os níveis do Lagos de Furnas e Peixoto com o fim do período chuvoso. O ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, iniciou manobras para reduzir gradualmente a vazão para as hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera. Essa medida vai beneficiar os Lagos de Furnas e Peixoto, no sul de Minas, a se manterem acima dos níveis considerados mínimos com o fim do período chuvoso. Conforme a atualização do ONS, o Lago de Furnas atualmente está com 74,61% do volume útil e o nível 3 metros abaixo que o mesmo período do ano passado. Já o Lago de Peixoto, que abastece a usina Mascarenhas de Moraes, está com 81,94% do volume útil e quase 2 metros abaixo que o mesmo período do ano passado. A decisão havia sido em 6 de março pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a medida tem como objetivo preservar a segurança energética do país, em especial no sudeste e no centro-oeste. Abre aspas, além de contribuir para garantir segurança eletroenergética do país, a medida tem como objetivo compatibilizar a geração de energia com os demais usos múltiplos das águas. Os lagos de Furnas e Peixoto, por exemplo, servem também à agricultura, à irrigação, à piscicultura e levam desenvolvimento econômico e social a essa importante região mineira, gerando emprego e renda para a população. Além, claro, do seu grande potencial para o ecoturismo, fecha aspas, afirmou o ministro.